E aí você errou, hein? Olha essa garota aqui, que gracinha! AAAAAA, LULLEE! Que tumor! Passou algum roubadão? Não, paquete, poe, veja, usei a x-book, já foi. Não, tem algum... Matilda, velho! Ai, falei, ficou, matiu, tá, velho, nossa, eu dei um jogo contra isso, cara, moral Mano, eu vou de Gordolândia, velho, vou de Gordolândia Há tanto tempo que eu não jogo de Gordolândia Não, eu vou nada, eu vou de Beatrix, esqueci, velho, eu quero jogar de Beatrix Vamos jogar com a skin aqui do Dev McRae aqui, ó Aí vem pra cá e volta, né Aqui eu vou botar isso aqui mesmo, que ele é bacana, ele é legal A build aqui eu vou pegar uma, um Desespero, Caçador e Defesa, deixa eu ver Essa última aqui é maneira, hein Essa última é interessante, sei lá que ponto que tá lá Tá, a mais interessante é essa daqui, ó Essa daqui é perfeita aqui pra gente Oi, 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 oi Metralhadora e isso aí mesmo É, eu vou com isso aqui mesmo Vou com o set da Metralhadora mesmo E eu vou, eu vou, eu acho que vou roubar o Dash, deixa eu ver Eu tô contra um Raya, então bota de armadura Só falta não ser o Raya Vou roubar o Dash que o Dash é exata Nossa, eu tô contra... Ah, eu não esperava, hein Opa! Tá achando o que, rapaz? Vem, escrota! Bicho estranho Beleza, beleza Deixa ela gastar esse bagulho Ela farmou com a tapa, mano, que maldade Eu vou entupir meu Hero de defesa primeiro, eu acho Eu acho que vou entupir o Hero de defesa, não vou fazer... É muito bom ver o Mamatilda apanhando, né, cara? Meu Hero é balanceado, hein? Respeita, porra Nossa, eu comecei de armadura contra ela aí Quando você dá o Dash, você... Você resenta o Arbala Olha, ela vai recarregar, tá vendo? Se você der o Dash, ela não faz essa... Ela não recarrega desse jeito Vou fazer... Nossa, mano, que maldade, gente Ai, não atualizou meus emojis Vem, vem estranho, vem, vem estranho Vem estranho Vem estranho Vem loucura, vem loucura, vem loucura Ah, trachão Vai, vai, gancalinho oposta da tartaruga Só caiu Aqui eu vou até upar isso aqui Pra ganhar mais ouro Que a gente tava tendo na torre, entendeu? Já toma aí, hein, loucura Mas eu vou usar a armadura de qualquer jeito Porque eu vou fazer efeito bruto Isso tá suave Ó, tá vendo? Se der o Dash quando tá com uma bala só Isso ajuda Não precisava, mas tá bom Não, vai ser uma kill pro macho Nossa, a granada é mais pra limpar em área mesmo Que pra matar os caras é mais difícil Se eu usar a ult do... 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 do em área é isso Caramba, adivinha o quanto quiser que eu tenho munição suficiente, rapaz Que tá bravíssimo Tá bravíssimo, né? Dos bravas, não Urra, velho Eu tô sendo o naquinho, velho Não botei o naquinho, tô triste Pelo menos eles precisam, velho Nossa, cuidado, lança a granada é até altinho, né? Voltar só por causa de um minho A gente tá por causa de um minho mesmo, entendeu? Porque o bagulho é louco Não saiu a ult Não dá nada, não A gente não vai dar dano por enquanto E a hora que a gente já tá dando dano, né? Urnaut, por que você ultou agora do nada, Urnaut? É porque eu achei que ela ia agressivar Então eu já ia meter uma ult na boca dela pra ela ficar esperta Ela não veio, então tá bom Nossa, que skin bonita, mano Megatron ficou feliz, velho Megatron ficou feliz, Megatron aqui, ó Ah, se eu acertar se dava bom E aí, se eu acertar se eu acertar Aí você errou, hein? Essa garota aqui Ah, Lulee Que tumulto Ai, não Nem fudendo, mano Ele errou, aí eu errei Aí ele Vem atacar e já não tinha mais o que fazer, mano Nossa, velho, que droga, cara Acredito Não, mano Ai, não queria falar não, mas a gente sambou na ult da farsa Vai, 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 Aluka O Aluka tá neutralizado, ele vai pra cima do Roger O Lobo tá fugindo, ele tá correndo atrás O Vampira é muito louco, o Vampira é muito crazy Consegue o abate, é Keino Gol Braboso Conta 10 maluca aqui o tempo todo, mano Nossa, mano, muito chato Vou tirar a lança-granada, muito chato Nossa, lança-granada é muito chato Vamos levar essa bot aqui Aproveitar que ela ganhou comida sem necessidade A gente leva aqui de boa Não tinha necessidade Não tinha necessidade de morrer todo mundo lá, não, cara Qualquer coisa era só entregar a torre que ia ser torre no seu torre Eu objetivamente tava de boa Ou se a gente pega essa farsa correndo pra cá Caraca, se ela não tivesse aqui ia ser pica, hein? Ah, ela tava Olha a Aegis ali Ela tava, mano Nossa Tá bom, essa tartaruga aqui é nossa Eles tão comendo os dois Eles tão sem a farsa e sem o John Ah, o John pula na base Cuidado Tá bom Levei a torre da bot A da top caiu também O bagulho é tomar cuidado aqui na mid agora Nossa, só ver as cartas que a gente mata esse bicho Vou usar a lança-granada só pra farm mesmo Tô pensando se eu vou fazer caçadora depois ou se eu vou pra outro item de defesa Tô pensativo aqui, ó Aqui, aqui, aqui Loucura, loucura, loucura Louquinho, louquinho Ah, sai fora O Megatron tá louco Não tem palavras Mas eu tô tão tão facilmente E vou tirar a pedaile Bom jogo Tá com a gente E o Megatron tá pegando E aí Ah, eu as aves, mas nem onde eu tô Mano, tem um rabuz aqui embaixo, velho Picho agressivo Ó, vou furar teu pneu Peguei, peguei Vai tá um raio aqui, não vai? Esses meninos gostam de se matar do nada, hein, velho Mas não tá com comp boa Vou ficar aqui só pra meter o maute e meter o pé Morgan, prepare a banheira E ainda queria roubar o meu Redman, limitado, Aluca limitado, velho, vou te chamar de Aluca mais não, vou te chamar de Alimitado. Um menino aqui pra gente matar, deixa eu meter uma ult aqui neles. Matei, matei. O meu também. O meu time joga muito separado. Deixa eu descer aqui mesmo. Não para não, não para não. Não parou. Pode dar? Vamos aqui o que dá. Vou pegar um Reddown aqui também, agora a gente já tá no jogo já. A Camila podia andar com a gente, né mano? Eu vou andar com ela, vai. Senão eu vou ficar morrendo muito, vai ficar muito difícil ficar viva. Lembro que com muita defesa eu tranco, mas... É muita gente pra segurar. Deixa ela fazer a front, ela tá no chapa aí ainda. Você entendeu a ideia? O John tá vindo. Olha o John aí. Tá batendo na Camila. Tô de Red, tô de Red. Boa. T3, pode ir sem medo. Daninho, hein? Daninho, hein? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O John, então tá indo pra top. Vamos ver pra onde que ele vai. Passar por aqui não. Vai, né? Vai correr dois, eu acho. Vai. O Zal morreu levando a farsa. O Hoppe tá lutando bem contra o Roger aqui. Ele deu a volta, eu não botei fé que o John aí não deu a volta, não. É, é outra. Na época era só a lâmina mágica que tinha. Nossa, ele tá um povo ali, né? Todos eles fugiram. Tem uma coisa aqui na esquerda aqui, ó. Tá com conexão estável aí, ó. Vai baixo. Com a Eds aqui, o Roger caiu, o Zal também, tá bom. Não, 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 não. Não, não. Bora, bora. Não, 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 não. Pra ver se dá pra levar uma torna, mas acho que não vai dar, não. Cara, a resposta deles é muito rápida. Nossa, ele vai ter uma torna. Vem do lado, né? Acho que ele tá muito forte. Nem sei quem me deu esse dano aqui, ó. Vim pé. Não, já pode tomar um dano, né? Ficou difícil dar pê-lo. Não, já pode tomar um dano, né? Ficou difícil dar pê-lo. O problema não é tipo que eu me mato. Pelo menos que é três malucos o tempo todo. Já morreu mais um, ó. Não, já morreu mais um dano ali. Diz-ca-sera pela movements. Já morreu mais um dano, né? Certo? Já morreu mais um dano, né? Nem me ajuda, imagina andar do meu lado. É, mano, esse item valeu a pena, hein, cara? Que belo investimento. Deixa eu levar a bot lá, que ele prende um que está na vantagem numérica de um mesmo. Vai ter um pra roubar. Só em hora. Quase que malucovô, velho. Ele não me ajuda. Pô, caralho, tu dá penetração nesse bicho aqui. GG Alpha. Mano, esse zilong é que perdidaço, cara. Ele não me ajudou, velho. Ele dava penetração pra eu bater no Ubi ali, mano. Ele quebrava a armadura do cara pra eu matar o cara, velho. Me abandonou, velho. Eu não tinha ganhado penetração, porque eu não fiz nem machado de guerra, nem rugido maléfico, mano. Caralho, sofrente, hein, mano. Caralho, velho. Que isso, mano. Não sei se dá like não. Eu vou dar like porque o cara estava querendo ganhar, né, mano? Ele estava dando o melhor dele. Acho que ele está bêbado, né? É, bêbado. Às vezes o cara não está bêbado, né? Vem jogar bêbado, acontece mesmo. Top dano e eu deveria ser um top dano e recebido, né? Porque eu não tinha vida suficiente pra isso, mano. Nossa, mano. Você está louco. Deixa eu dar like aqui. Ó você que está inscrito e se inscreve no canal pra não perder. Fica ligado que tem conteúdo todo dia. Tem vídeos de meia-noite, lives de mais ou menos 3 a 14 horas aqui no canal de gameplays e lives. E tem um canal também de reacts, novidades, né, mesmo treta. Esse parte tem novidades em breve aí, tá bom? Aproveita e segue na coda aí na descrição pra você comprar o seu diamante mais barato. É... E segue nas redes sociais também. Tem o Instagram no hotel pra você ver o Onolife, pra você ver o Backstage da MPL, o maior campeonato aí nacional. Tá bom? Tchau, tchau, tchau.